Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. O Brasil chora, luta um cantor se vai, chega um triste comunicado sobre o cantor Alexandre Pires, um político nos deixa. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer três notícias, então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia. O Brasil se emocionou com o cantor Alexandre Pires. Ele usou as suas redes sociais para se despedir da avó, a dona Herotildes. O cantor, que faz um grande sucesso pelo Brasil e pelo mundo, fez uma publicação em homenagem à matriarca. E agradeceu o carinho, afeto e instruções que recebeu ao longo da vida. Ouça um trecho do que o cantor falou. Descanse em paz, minha mãe e avó Herotildes. Obrigado por tudo, por todos os ensinamentos, por todo o amor e motivação. Escreveu o cantor Alexandre Pires em suas redes sociais. E você, conhece o trabalho do cantor Alexandre Pires? Você também já sofreu uma grande perda igual a do cantor? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de dona Herotildes. Que Deus receba ela em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. A segunda notícia não é nada boa. Uma triste notícia acaba de chegar. O cantor que fez a música em homenagem aos profissionais de saúde faleceu após contrair a nova doença que circula no Brasil. O artista Márcio Gabriel, de 51 anos, deixou uma mensagem de esperança aos brasileiros com a música Vamos Dar as Mãos. Na canção, Márcio deixa mensagem de esperança e apoio aos brasileiros para vencer esta batalha contra esta nova doença. E você, chegou a conhecer o trabalho do cantor Márcio Gabriel? Você conhece a música Vamos Dar as Mãos? O que você achou da canção? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do cantor Márcio Gabriel. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. A terceira e última notícia também não é nada boa. Um triste comunicado acaba de chegar. O ex-prefeito de Codó, Ricardo Archer, de 68 anos de idade, faleceu nesta quarta-feira, 29 de julho, devido a complicações causadas pela nova doença que circula no Brasil. O político havia sido diagnosticado com a nova doença em junho. E desde então estava internado em estado grave em um hospital particular de São Luís. Infelizmente, o político não resistiu a complicações da doença e nos deixou. E você? Chegou a conhecer o trabalho do ex-prefeito de Codó, Ricardo Archer? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ex-prefeito de Codó, Ricardo Archer. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.